Chama mais uma Gameplay Brasileirão, Série D Isso aí rapaziada, Joinville Sport Club, vamo que vamo, jogo contra o Marcílio Dias Depois Patrocinense, Retro e Rio Branco do Parará Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo subir, Jack O Caio e o Thiaguinho vai começar jogando, os caras ficaram chateados que não jogaram o jogo passado Quem volta pro gol? Fabian Volpi Deixa o Valber lá, deixa o Valber lá, o Renan Guedes só tá me dando problema na lateral direita Eu vou pôr o Gabriel, cadê o Gabriel? Demorou mano Se Renan Castro é melhor, não, o Marco quer mais tempo de jogo, então beleza Então vamo pra cima a Tricogo, vamo pra cima Marcílio Dias e Joinville Clássico Catarinense, bem dizendo É, mudar o uniforme, dá o uniforme, só precisa pôr isso aqui Deixa o Joinville e Marcílio Dias, Caio e o Thiaguinho no ataque E vamo, e vamo Boa, Marco Com chuva Campo pesado, gramado escorregadio, bola molhada E você ligado na EA Sports pra todas as emoções daqui a pouco com bola molhando Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários Caio Ribeiro As emoções da fase de grupos estão na sua tela Temos aqui três pontos em disputa Marcílio Dias é o líder da Série B do grupo Caramba Caramba Vai ser bom Pra cima Que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje Time definido, empurrado pela galera, olho na tela E o esquema escolhido pelo professor é o 3-4-3 Caio Postura ofensiva Com dois pontas, um atacante centralizado E Alas encostando no ataque É o time ofensivo A tendência é que valorizem a posse e pressionem bastante Já na saída de bola E o Jean Henrique Fabián Volpi voltou pro gol Caramba Ou substituiu Ou não substituiu o Guterres, não acredito Não, Fabián Volpi O Guterres tá no gol Qual é aquele por quem você tem mais carinho Eu tive uma história muito legal Por todos os lugares que eu passei Fui revelado pelo São Paulo No Brasil também joguei no Flamengo No Santos No Fluminense No Botafogo E no Grêmio Mas o meu coração hoje bate mais forte Pelo Nápoles da Itália Vamos pra cima Rola a bola Vai, Gabriel Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos Vamos ver na marcação Vamos ver o Henrique Foi nada Foi nada Tirou o Lucas Braga Impedido, né Impedido Boa, japonês Olha lá Impedidaço, mano Ainda bem, hein, mano Já levando um susto longo no começo Valder, Léo Grillo Saiu errado Lucas Braga Gabriel Tiaguinho Tiaguinho Valder Ah não, Valder Olha lá Foi querer sair jogando Olha o Grillo Rabiando Voltando Caramba O tempo de reação Que elasticidade foi essa Caramba Se eu gostar do Marcelo Deve ser difícil Opa Foi a 1 A 1 Saiu no toque, né Porque Tá difícil Valder Valder Saiu jogando errado É o Grillo Vai, Marco Vai, Marco Não, Marco Não, Marco Não, Marco É, Hermelo Caiu Monteiro Caiu Certo a vantagem Certo a vantagem Certo a vantagem Certo a vantagem De medida Limpa A bola Retoma Deixa o Jorge Henrique Nossa, o Jorge Henrique Deu uma paulada No cara Capaz de ser expulso Amarelo pro Jorge Henrique Certo a vantagem É o tipo de gol Que não dá pra perder Calazans Felipe Herbert Hebert É o grillo Na marcação Pode cruzar na área Tenta afastar o cruzamento A bola ainda tá viva Ficou no Calazans Ficou no Calazans Calazans No Caio Olha o Hermelo Isolou Ficou muita violência E pouca precisão E caiu Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Não adianta a força Se não acertar Esse gol aí da frente Não vale nada Foi esperto Se antecipou bem E cortou Pode vir o cruzamento Cruzou Mas não passou Da marcação Agora É desarmado Lucas Braga Futebol reativo aceitando as espetadas Tomando pressão para sair do contra-ataque, quem sabe Domina, toca, sem pressa, com paciência Atrapalhando para desinfatar o jogo Sai, Thiaguinho O cara atrapalhou, mano gold Assim, o Felipe tá chegando Olho aberto, faz o movimento e cabeceia para baixo Saiu tudo ao contrário Recebeu, tomou de volta 1, 2, recebe de volta Tocando mal foi na rafa nada foi nada só tá o anel aqui mas cantei nossa que roubo a balbur vai dar o clube o casco o casco o casco o casco o o Agora a gente parece que eu fiz... Caio... Feito! E o Jorge Henrique é o nome dele. Um tricolor... Um tricolor... Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. Na cara do gol. Aí acabou o primeiro tempo. Apita o árbitro. Intervalo de jogo. Vamos no segundo tempo já, rapaziada. Rrrrrrola a bola no segundo tempo. Vamos nessa! Rola a bola! Começa o segundo tempo! Ora, vilane! Estou de olho neles! Vamos, Jorge Henrique. Tocou normal. Gabriel. Jorge Henrique. Lucas Braga. Foi bom. Puxa o Caio, mano, para bater daqui. Calazã. 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 Mor瑤. Tomar! Venha velho! Mas dará-lo. Nossa! dramaticamente. Tem que bater ao cheiro... Caralho... Ah... vai fazer um jogo, manda o time ir pra ele olha só cara, que dançando boa juiz Fala que engrossada mete o pé na forma vai Lucas Braga boa tocou por Hermel, domina Hermel domina toca no Jorge Henrique arranha meu grito falhou Fábio volta pro gol, volta pro gol meu querido olha o válvula não foi nada não foi nada Jorge Henrique gostei de ver vilane foi bem demais o goleiro agora parou uma bola bem complicada porra não ta impedido não não que que o juiz deu velho deu pênalti mão do válvula é isso mano deu mão do válvula aaaah uuuuuh acabadinho bate bem o que foi forma a bola volta rolar e o pacal é de um a um o 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